Salve galera, salve rapazes, estamos aqui hoje com mais um Visão Top pra vocês e o vídeo de hoje rapaziada é com o nosso Scania, beleza? 124, 360, beleza pessoal? E o vídeo de hoje mano, eu vou estar cruzando umas marchinhas pra vocês aí e o título mais pedido desse canal mano Cruza marcha, cruza marcha, bota marcha e se você for novo aqui, não esquece de se inscrever e de deixar o like aí beleza? Pra dar aquele engajamento no canal, tô dando 360 aqui pra vocês verem o caminhão, beleza rapaziada? Esse caminhão aqui tá à venda, beleza? E o anúncio dele eu vou estar deixando aí na descrição pra vocês Motor zero, eu vou explicar a história desse caminhão aqui pra vocês, mas vocês vão ver que máquina pessoal Então vamos aí, vou botar umas marchinhas com vocês né? Beleza? Vou ver aqui onde eu deixo vocês aqui pessoal Chegamos na rua aqui Segundinha, beleza? Reduzida Terceira Tá doido Vou tentar cruzar todas aqui agora Vou tentar tirar as dinelas Vou tentar cruzar todas No freio motor Segundinha aqui ó Uma terceira assim, não tem que ver aqui ó Vamos lá. 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 Beleza. Você joga lá na frente. Caixa aqui. Vou começar de novo, pessoal. Primeira. Aí você está com o pé fora da embreagem. Você bate o botão aqui e você está acelerando na toda. Daí você tira o pé e transferiu. Você deixou simples. Aí, antes de você passar a marcha, você bate o botão de novo. Daí você já joga na segunda lá. Joga na segunda com o botão baixo. Aí você bate o botão com o pé fora da embreagem. Aí você embreagem de novo. Aí você vem. A hora que você vem para a terceira, você já vem com o botão baixo, entendeu? Você já vai entrar com o caixa baixa. Aí você embreagem. Aí você joga aqui no neutro com o botão baixo e com o outro botão aqui você levanta. Esse botão baixo aqui você levanta. Você pum, joga aqui na quarta. Aí você vai, está na toda. Você pum, bate o botão. Daí você pum, embreagem. Aí você joga aqui o botão e joga lá na quinta. Aí você, ah, o botão, ah, embreagem. Aí você pum, joga na sexta. Aí você, o que o botão, pisa na embreagem e pá, entendeu? Aí você vai cruzando, babã, psss, babã, psss, ou você tem várias formas de cruzar. Tem gente que gosta de cruzar só cruzando. Aí tem gente que gosta de, vamos supor o bocão, babã, e jogar lá e aí depois reduzir a marcha, babã, babã, entendeu? Então tem várias formas de cruzar a marcha, mas é muito simples. É só ir batendo os botões aqui e pá, pá, pá. Só isso, rapaziada. Então agora eu vou, vocês viram ali de lado, agora eu vou cruzar aqui para vocês verem, ó. Primeiro caminhão desengatado, vamos funcionar ele aqui, ó. Vou soltar o maneco, beleza? Embreagem. Vou sair aqui de segundinho, ó. Joga lá na frente, rapaziada. E marcha não é para você fazer assim, ó. É para você vir aqui, ó, 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 ó. Você joga ali, ó, e vai empurrando bem devagar, ela vai entrar, ó, ó. Vai empurrando bem devagar, ela vai entrar. Então não precisa dar um soco na marcha. Só você... Pronto, entrou, ó. E quanto mais baixo tiver o giro do caminhão, ó. Vamos supor que está aqui, ó. Mais fácil vai ficar de entrar as margens. Então se você for cruzar, deixa o giro dar uma caída. Ou se for... Aí vai entrar um pouco mais difícil, mas... Vamos lá, ó. Joguei a segundinha aqui, ó. Segundinha simples. Vou sair, ó. Ó o giro, pessoal. Tomei o giro. Vou dar duas cutucadas, ó. Dois mil giros. Não precisa estourar o motor do caminhão, ó. Aí é a hora de você jogar a outra marcha. Porque eu estou com uma mão só aqui. Eu tenho que fazer a curva aqui agora. Ó. Aí você bate. Terceiro, ó. É isso aí, rapaziada. É simples. Entendeu? Faz tudo. É isso, rapaziada. O vídeo aqui vai deixar por aqui. Quero agradecer a todos vocês. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Beleza? Valeu, pão.